E aí, ó, como que tá aqui? Tapayuna vai falar carreta e o truque tá ali pra frente lá numa fazenda lá, desde onde? A situação. Ó. Aí, ó. Vai vendo. Onde o lago enroscou aqui? Vai meu pai com o truque. Aí, deixou os truques lá na fazenda. Aí, vamos voltar hoje, né? Pra ver. Mais, ó, chuva. E... Só de jeito aqui, ó. Porque é boa, filho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó. do Lagoa. Onde? Aqui até lá, ó. Olha lá, a carreta saiu fora. Foi comer no barranco. Ó. Deus o livre. Nós tá muito longe ainda, os caminhões pra frente, hein? Aqui tá pertinho do Canaã ainda. Ele tá doido. É bucha. Ó, que o Mato Grosso vai falar. Ah, aí, ó. Nós foi lá atrás de um trator ali, ó. Na frente ali tem outra subida. Igual eu falei pra vocês, desde ontem nós tá, os caminhões tá aqui. E abre um pedacinho, ali, ó. O povo fala, mas tá abrindo o sol. Mas não tá. Ó, atrás do coisa ali, eu já vim na chuva de novo. Entendeu? Aí o menino vai puxar aqui e nós vamos lá buscar os caminhões e vai tá vazio. Não tem condição aí, não. Aqui eu nem sei que jeito nós vai passar aqui. Positivo. Vamos ver se tem que dar o que que vira. Vamos ali atrás do trator. O trator tá vindo aí agora. Aí, ó. O trator vai puxar aqui. O trator vai puxar aqui. Ó. Ó. E a gaiola vindo por cima de nós Ai meu Deus do céu Olha Ah menino, não tem crico que passa aqui Olha isso Olha a estrada Situação, velho Olha Olha O caminhão só vai do lado Só arrastando o barranco Olha aí pra cima Rapaziada, olha o tempo pra lá Olha o tempo Essa boca é boa Tá paiu na canaã Toma por cá Você viu o tanto que ele veio escorregando pro barranco Daqui É só barranco Quando eu voltar embora eu vou tentar passar mais pro lado de cima Vamos ver o que que dá Aí ó, tá alinhando, tá alinhando, tá alinhando Vai que ele vai alinhar Vai que ele vai alinhando E aí E aí A gente precisa desse caminhão? Precisa. Não, não, precisa. Amanhã tem compromisso já amanhã. Necessita. O boiadeiro, menino. É a lida do boiadeiro. Lida do boiadeiro. É desse jeito mesmo. Você tá é doido, beijo. Quero ver como que a gente narra passar aqui com a carreta. A sorte que vai tá vazia, né? Mas eu tenho certeza absoluta que ela só vai pro mato. Tentar jogar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Pra ver o que que vira. Tentar não pra afundar, né? Mas tentando pegar. O boiadeiro é duro, é tudo mole também, ó. Tudo a mesma coisa. Olha aí. É, vai te ver. É, tá. É, eu me perdi. Quem tem pulado? Eu me perdi. Eu me perdi. É, eu me perdi. É, eu me perdi. Tchau, tchau. Olha, ele tá passando onde eu falei, ó. Passar mais pro lado de cima, tá vindo embora. Por enquanto tá vindo. Eu vou subir pro lado, pro lado de cima do barranco. Olha que esse trem escorrega pra cá. Olha, ele vai vim embora. Vai vim embora tranquilo, passando desse lado aí. O duro aqui pra nós, ele tá descendo, né? Aí deixa o caminhão descer na lenta certinho. Agora pra nós vai tá subindo. Aí subindo você tem que acelerar um pouquinho, o caminhão vai patinar lá onde ele atravessa, entendeu? Aí ele desceu, ó. Desceu bem. Aí foi. Agora é a nossa vez de ir lá buscar o caminhão. O caminhão tá longe ainda. Bora lá buscar. O segundo barrilhinho. Olha como que é fundo aqui, ó. É torto, tipo assim, valeta, né? Houve um que já caiu aqui, ó. Ó. Rapaz, aqui é feio, que tem que ser em cima da pista, hein? Aqui é ruim, hein? Rapaz, barranca alta, pô. Ah, você escorregou aí? Ah, caralho. Rapaz, aqui você foi feio também, ó. Aí acelerou ela, rapaz, rapaz, aí, pô. Aí é torto aqui, hein? Aí que ela terminou de descer quando o outro, ela trocou, né? Ih, a pessoa tá dando trabalho pra subir, mas... Caminhão escorregando. Não fica nada. Vou tá chamando aí, que ela sai. Um peso desse aí na traseira, eu quero ver como que não vai. Pesado assim ainda vai embora. Claro, vai escorregar pra dentro ou dá onde o seu pai escorregou lá, ó? Tá vendo? Eu não quis ir mais não, ó. Estraçou, desbloqueou, será? Vamos ver o que ele vai inventar lá na porta. Olha o traseira, tá vindo. O trator já tá chegando ali, ó o barulho dele. Ali ele vai passar de boa. Ele é liso, deixa eu passar de boa, eu vou parar. Olha lá, ó, foi. Passou mais pra cima. Passou mais pra cima, foi. Deu de boa aí, tá, mano. Olha lá, Bruno. Passar na trilha da caminhoneta. Hum, né? Pelo calculamento, assim, dá tudo certo, né? Olha o tempo. Vamos ver na prática que você vai construir. Vamos ver aí, gureusada, o que que vira. Onde o lagô escorregou ali, ó. Olha o rastro dele aqui, ó. O papãozão no carro, no barraco. Vamos ver o que que acontece agora. Olha, barulhando ele, ó. Olha, barulhando ele, ó. Olha O trator parou O que que deu, Luiz? O lago escorregou A flacão, o pé no barranco Agora foi, Tô Ah, ele deixou só o caminhão Só o trator, quer dizer Tá seco, não Ah, água empossada aí Olha lá Olha o boi Subiu Olha lá, agora o outro menino Vamos ver Vai passar em cima da caminhoneta Daqui a pouco Olha lá O outro também para a caminhoneta colada Ah, nem dali ele não saiu Ali, ali É não, rapaz É entrega de água Olha lá Foi para o barranco Esporregadinha suave Atravessou tudo, velho Preto Vai alinhar, vai cair desse outro lado Quer ver Ali, meu Vê, vê, vê Vamos ver Se vai vir para cá agora Olha Fui Fui Não vai não Vai não Pegou Fui Fui Ah, meu O sistema é modular R Fui Se inscreva no canal. Vamos ver ali se ele vai escorregar para algum canto. Ah não. Eu acho que está mais favorável. Vamos ver ali se ele vai. Vai, ele está acelerando. Já está caindo para lá. Já está caindo para lá. Já está caindo para lá. Olá, gurizada. Estamos aqui na fazenda. Aqui onde estão os caminhões. Deixamos aqui. Vamos levar o caminhão embora. Olha o tempo. Vamos voltar vazio mesmo. Ver se lá dá uma arajezinha para nós descer. Positivo. Fazendo um ar aqui. O lagô também está fazendo ali na carreira. Agora daqui a pouco nós desce para lá e aguardar lá. Para ver se passa o tempo. Vamos ver se dá uma secada para nós descer. Positivo. Vamos ver se dá uma lanterna quebrou. Escorou no barranco lá, né? Quebrou a lanterna. Lagou aqui também. A carreira está toda piscando aqui. Aí a lanterna quebrou, né? Deu piso. Aí pegou aqui. Aí a lanterna. Quebrou tudo. Agora do outro lado lá. Pura bucha. Câmbia. Vai acabar. Bora voltar. Faziada. Estamos saindo daqui da fazenda. Camino embora vazio, né? Vamos para lá. Perto do pé da subida lá. O caminhão está pitando. O nível da água. Só que o reservatório está no nível lá certinho. Essa pola de sensor estragou. O sensor está doido. O trem não para de apitar. E é um barulho chato do caramba. Vamos indo. Não para de apitar. Não, já fui lá mexendo no sensor e tudo. O trem não para. Estamos indo. Estamos indo lá para o pé daquela subida lá. Para ver o que que nós faz lá. Dar uma estiadinha para nós descer. Porque o tempo é embora. Positivo. Bora. Hoje é domingo. Bora. Positivo. Bora que bora, galera. Apaziada, eu ia falar para vocês. Agora eu tinha falado. O Lagoa e meu pai veio ontem para cá, né? Para carregar esse gado. Aí não deu certo. Aí lá naquele lugarzinho que eu mostrei lá. Esbarranqueou, né? Aí o Lagoa filmou. A qualidade do vídeo é um pouquinho mais ruim. Mas eu vou tentar apanhar sem perder a qualidade desse aqui que eu estou fazendo, né? Tentar dar uma... É, unir a qualidade, mas eu não sei não. Mas eu vou tentar. Aí eu mostro os pedacinhos de vocês. Desenroscados lá. Aí meu pai também filmou o trator puxando o Lagoa lá. Aí ela escorregava para um lado, atravessada todinha e depois escorregava para o outro. Aí eu vou filmar. Eu vou ponhar o pedaço para vocês aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, aí eu fico doente do Pirajá, porque ele passou a ponta aqui, viu, a camaneta já deu trabalho, gente, podia ter voltado, mas nós esperávamos, é, ele viu, é, podia ter voltado e falado assim, nós esperávamos no boteco, que eu sei esperar aqui duas, três horas, aqui já é diferente você passar, o sol vai dar um solzinho, vai desse jeito aí, agora é um caminhão no barranco, outro lado. É, só tá à toa pra tirar. Ah, eu até quando eu subi ali, eu falei, eu vou esperar aqui. Aí eu falei, rapaz, será que vai lá? Não vai. Uma vez, não carregou três, é, três tubos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira de um lado e cai do outro. Ele tem que deixar só o trator. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, vou falar pra vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se inscrever aí no canal pra quem não é inscrito. Positivo. Segue lá no Instagram, Bruno Vieira YT. Deixar o like aí, seu comentário. E não esqueça do brinde, hein? É... É... Como que é? É três. Aí, não se esqueçam do kit que eu vou sortear pra vocês, hein? É... Vai ser três kits. Tá? Se esqueça. Se esqueça. Mas é... Se esqueça. Por isso vocês tem que fazer esse canal crescer mais ainda. Eu sei que vocês conseguem. Se chegar a 50 mil inscritos, eu vou estar sorteando pra vocês. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês o que que é. É... Aí, pra vocês saber certinho, né? Aí, vamos compartilhando esse vídeo. Pra quem você querer e sua preferência, só compartilha, olha. Clica aí na setinha, compartilhar. Que eu fico muito agradecido. E eu vou estar sorteando os três kits pra vocês aí. Pra três pessoas. Positiva? Olha aí a chuva, ó. Aí, menino. Falei que o Netafo aí que ia chover. Tu é doido, moço. Vamos chegando lá pra perto do bairro lá. Pra ver o que que nós faz, né? Que jeito, que maneiro, que espécie. Vamos ver o que que nós faz lá, cara. Positiva, bora aí, bora. Rapaziada, é só desse jeito. Bem na onde não pode chover. Olha aí o jeito que tá chovendo. Trenha só assim, cara. Pra acabar. Pura a bucha, hein? Tá logo aí na frente, ó. Já na baixadinha ali. Você tá todo, beijo. Pra acabar, pra acabar. Falei que, ó. Então ia chover, os carnais não vão abrir o sol. Aí, ó. Só chuva. Olho e confusão. Trenha só. Trenha só. Trenha só. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Só apanhar o pezinho no coisa. Eu vim correndo lá pra cá. Agora o Lagoa vai vim aqui. Vamos ver se ele vai descer. Tomara a Deus que desça. Positiva. Tá vindo lá. Vou tentar descer também agora. Tomara a Deus que desça certinho. Aí ó, começou a descer. Acelera. Não deixa ele travar a tração não. Tá descendo. Descendo o mesmo raço que eu desci. Foda é a tração. Fazer a tração travar, né? Ela pegar o boné do Lagoa aqui. E ia deixando o boné dele pra trás. Mas a primeira mais ruim desceu. Só tem outra lá embaixo. Aí ó. Ali, se Deus gravar, vai passar certinho também. Descendo esse aqui, rapaziada. Aí só tem um outro ali. Ó, começou a escorregar o cavalo. Desceu. Aê, trembando. Desceu, rapaziada. Rapaz, eu achava que não ia descer aqui, cara. E desceu, viu? Vagazinho, mas desceu. Sabe o que ela quis, né? Escorregadinha. A estrada é bem bauleada. Porque no vídeo não dá pra você ver. Mas ela é bauleada mesmo. Ah, mas desceu bom, hein? Você tá é doido. Olha, mas eu aqui, ó. Ó, o pé. A pessoa desce escorregando, ó. É muito liso, cara. Olha como que ficou essa rola pra cima. Ave Maria. Deu boa. Rapaziada, tô andando atravessado na estrada, ó. Ó. Consegui alinhar. Uhul. Nossa Senhora. E o lagoa tá passando também. Vou lá ver qual que é os estragos agora. Ave Maria. Tu é doido, Marcos. Vai passando. Rapaziada, você tá doido. Consegui me passar lá, hein? Onde estava o menino do... Primeira vez que eu fiz o vídeo pra vocês lá. Onde eu tava atravessando ali. Por último agora. Você tá é doido. Que eu fiz o vídeo lá do menino da... Buriçoquinha. Da... Da... Três Lagoas lá do... Do Bruno. Ele não quer reá dele, é Bruno também. Vermelhinho. Rapaziada, consegui me passar, cara. Que bom, bicho. Você tá é doido. O caminhão atravessou tudo, cara. Daí não tinha ninguém lá de fora. O lagoa tava atrás de mim também. Com a carreta vindo. Pra pegar a mesma triagem que eu, né? E... Aí o caminhão começou a escorregar. E foi... Foi ele e veio embora, rapaziada. Deu boa demais, bicho. Você tá é doido. Sensacional. Dá um videozão top aí pra vocês assistirem, positivo, ó. Aí, ó. O resto da estrada é tudo assim, ó. Cascahado, ó. Tudo de boa, cara. Só aqueles dois pedacinhos ali que deu isso aí. Só falta jogar um cascaio aqui, ó. Fica suave. Olha o jeito que tá a estrada aqui. Moiada, ó. Moiada, ela fica até melhor ainda de andar nesse pedaço aqui, ó. Mas eu ia lá, e ali deu... Aqueles dois pedaços, deu aquilo ali. Se não, nós tínhamos vindo carregado. Porque daí carregado é perigoso, né? Se a carreta escorregar carregado... A carreta, o truque também. O truque é mais difícil tombar, né? Mas a carreta, se ela escorregar... Carregado, Deus o livre. É tombar na certa, positiva. Pra acabar, cara. Mas vambora, vambora. Ali mais pra frente. Se tiver mal alguma coisa, eu filmo com vocês. Bora. Olha, ó. Filmando. Pra mostrar pra vocês e pra deixar registrado também. Vai com o cara e fala... Deu sol lá, os meninos não saíram. Aí, ó. Deu um solzinho agora, ó. Mas olha o tempo. Esse aqui é sozinho em dois minutos e três horas de chuva, moço. É, tá doido. Rapaziada, já tô aqui na ponte do rio Talespires. Ó o rio aí, ó. Filé, ó. Filé, ó. Filé, dois lá. A ponte é bem estreitinha. É, filé era o rio. E aqui já tá o asfalto, já. Chegamos no asfalto, cara. Sol que leve. Deu boa demais. Deu boa demais, ó. Asfaltão. Agora é só bora que bora. Bora, 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 bora.